Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o desafio do like já tá valendo aí é o seguinte, vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho onde deu e o Trevinho fazer um jutsu de clone, né Trevinho? Um jutsu do clone. Vamos lá então, Trevinho. Desafio do like valendo em 3, 2, 1 e... Pum! Olha lá o clone do Mr. Vine. Potera! Então, galerinha, deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal, que eu sei que muita gente quer vídeo de Naruto, então agora você tem que fazer a parte de vocês e apoiar o vídeo, né Trevinho? Deixar muito like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque se tiver muito like a gente vai fazer muito mais vídeo de Naruto na Trevinho. Naruto! Que? Tô imaginando um Mr. My Meninja. Tô imaginando uma potena, sabe, sendo invocada pelo Kakashi. Então, galera, deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, hein? Agora fica comigo, né? Tá, Trevinho, afinal, aonde você tá me levando? Olha, é que, tipo assim, tem uma missão muito legal pra gente fazer. Uma missão legal pra gente fazer? É, você sabe que eu vou em várias missões aleatórias às vezes, né? Ah, eu tô ligado disso, mas você nunca me levou muito nessas missões, né Trevinho? Ah, mas é por quê? Pera! A gente vai entrar pra Akatsuki? Não vamos na Akatsuki! Pera! A gente vai criar nossa própria Akatsuki e vai chamar de Akatsuki do Mr. My Meninja Potena? Não vamos chamar Akatsuki, não vamos criar uma Akatsuki com nome diferente, com cores invertidas. Não vamos fazer... Não vamos fazer nada disso, entendeu? Tá, então por que você me trouxe aqui na sede da Akatsuki? Não, não, vamos enfrentar o... 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 o Pen aí dentro. Tá, então eu tinha que enfrentar uma Dara! Não! Óbito? Não! Deidara também não! Sasori também não! Nem Zetsu! Eu sei que você ia perguntar. Ó, ó... Não falem, Tati! Tá, eu não vou falar nada. Mas tá, Trevinho, por que você, o grande Mr. My, me traria aqui na sede da Akatsuki que nem existe mais? Ah, nós vamos enfrentar o Orochimaru. Tô zoando! Tô zoando, tô brincando, tô brincando, calma, calma, o fio... Eu fiquei feliz por um minuto, tá bom? Você ia gostar de enfrentar o Orochimaru? Ah, eu queria, né? Ele é o cara que sabe mais um monte de juts e tudo mais, ele é muito forte, né Trevinho? Mas ele transforma a gente em cobra. Tá, então, o negócio é o seguinte, o Naruto, ele falou pra mim uma coisa. Ah, o que que ele falou, André Minho? Aqui dentro tem um pouco do chakra dele, que ele aprendeu a dividir, sabe, o chakra por causa da tecnologia ninja agora, né? Aham. E sem perder o chakra dele, lógico. Tá. E aqui dentro tem um pouco do chakra dele. E ele disse que a gente tem que ter uma batalha pra ver quem que pode treinar com ele. Eu vou treinar com ele e a gente não precisa nem batalhar. Não, mas é que ele disse que a gente precisa desafiar, sabe? Aqui em cima tem algum equipamento ninja que ele tá vendo a gente. O que? Você desiste. Não! Mas eu, que eu, que eu vou treinar pelo Naruto, Trevinho. Mas não, não tem essa não. Tá bom. Tá, mas sei que ele deixou que... Olha só, o chakra. É o chakra da raposa. Caraca, então quer dizer que a gente... Ele deixou de presente pra gente o chakra da Kurama? Isso mesmo. Então a gente pode virar o modo Kurama? A gente pode, só que a gente tem que batalhar um com outro pra ver quem consegue sobreviver, entendeu? Tá, então quem conseguir sobreviver... Deixa eu ver se eu entendi. Quem sobreviver vai ser treinado pelo Naruto. Já vai lhe falar que é melhor de três, quer ver? Melhor de três. Melhor de cinco também? Então, ó, vamos pôr umas regras, Trevinho. A gente só vai poder, então, usar o chakra do Naruto, essa kunai, o rasenga de fogo e jutsu bola de fogo, fechou? Uma vez? Não, pode usar quantas vezes quiser, mas só pode usar esses três. Pode ser? Tá. Ai, meu Deus do céu. Shuriken, pode? Pode, pode. Não sei quem vai usar shuriken, mas vamos lá. É, no modo Kurama, quem usaria shuriken, Trevinho? Só se essa shuriken tiver chakra, sei lá, do Hagorou. Se bem que a gente tá usando o kunai, né? É verdade. Mas é kunai de Shidori. É verdade. Então, ó, eu vou virar o modo Kurama. Nossa, tá parecendo um Mr. Mime modo Kurama. Tá parecendo uma potinha na dourada. Shine. A novo Mr. Mime tá dourada. A potinha na Shine, ó, até quando fica dourada. Ah, não! Não! Um a zero. Não, 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 não. Isso não valeu. Isso não valeu, tá? Queria falar pra você que isso aí não valeu. Agora vale, hein? Não vem falar um zero, hein? Valendo, cuidado. Vai. Se pegar já era, Trevinho. Se pegar já era, hein? Se pegar já era. Meu Deus. Ah, não! Meu Deus, calma. Esse jogo é esse mesmo. Ah, não. O quê? Um a zero. Derrotei? Derrotou. Mentira! É sério. Você sabe, né? Que pelas lógicas, tá aí a dois, né? Como que não vale usar isso aqui? Tá, então só vai valer o Rasenga agora? Rasenga e Kunai, vai. Tá, beleza. Ai, meu Deus do céu, tá. Conta aí, Trevinho. Eu não acredito. Tá um a zero, tá? Tá bom, Trevinho. Tudo bem, tá um a zero. Você não tinha falado já antes, então não vale. Vai. Vai, conta. Três, dois, um e vamos. Ai. E onde você tá? Ah, não fez clone, então? Quem não fez, né? Ai, quase. Ai, era seu clone! Trevinho! Ai, é o clone de novo! Como que é o clone? Como que é o clone? Não sei, ó lá, ó lá. Não, é CV. Ah, mas o meu... Ah, tá, tá, entendi. É substituição também, né? É, substituição. Ai, que medo, sai! Aqui é difícil porque eu... Não! Você é melhor de cinco, eu quis ser. Eu quis ser melhor de cinco, Ofinho. Ninguém ouviu, né? Mas que eu falei ali no finalzinho, assim, os cinco. Você falou antes de ser derrotado que era cinco, né, Trevinho? É. Tá bom! Eu vou aceitar mais uma. Agora vamos de Kunai. Vamos ver se ela derrota em um hit só? De Kunai? Essa aqui? Ah, vamos ver, né? Tá bom, então vamos lá, vai. Dá três a um. Não, tá dois a zero! Você não vem, não! Vamos lá, vai. Agora, se eu derrotar você, acabou, Trevinho. Que daí vai dar três a zero. Não tem como você virar daí, beleza? Ah, não. Vamos lá? Vai, ah, não. Que eu tô... Tá, vai. Três, dois, um e... Valendo, meu Deus. Valendo. Oi, Trevinho, tudo bem? Não vem com essa substituição, não, né? Estou atento. Estou atento para essa substituição. Tá atento? Estou atento! Sai! Não! Sai! Ai, meu Deus! Por que que tem um bote de Mr. Mime aqui? Ai, não era! Não, calma, calma, calma! Não, mano! Tá muito enferrujado nisso! Eu vou ser treinado pelo Naruto, Trevinho! Qual a sensação, Trevinho? É que é o contrário. Quem perdeu, ganhou, entendeu? Melhor de 10? Melhor de 92? Mas, Trevinho, pensa no meu lado bom. Hã? Ó, a gente veio até aqui, né? Até a antiga base da Akatsuki. A gente ganhou o chakra da Kurama e conseguiu virar o modo Kurama. Hã? E a gente ainda conseguiu controlar o modo Kurama. E eu ainda consegui ganhar e vou ser treinado pela... Olha, mas é porque... É porque eu tava enferrujado. Hã? E aí eu preciso desenferrujar disso. Mas eu... Eu posso ficar com essa roupa, né? Eu acho que não, na verdade. Você vai ter que devolver o chakra do Naruto, né? Não, não. Essa é... Daí eu posso treinar, daí também. Pode treinar, é? O quê? Pode treinar, é? Ah, mas eu treino com o Naruto. Eu peço pra outro me treinar. Sasuke? Pro Sasuke? É. O quê? Nada. Olha pra mim. Olha pra mim. O quê? O quê? O quê? Ele não consegue isso, o binário. Qual que é? É o B. Vai. Ah, tá. Eu vou lá, então, treinar com o Naruto. E você sabe o que vai fazer? Ah, não. Sai. Sai. Contra o Mr. Mine, meu Deus. Sai. Seu chakra não acaba, não. Tchau. 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 Não. Sai. Sai. Sai, não. Não sei chakra. Não sei chakra. Tchau. 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 Obrigado.